Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Novembro 9 da Colleen Hoover. Pra quem não sabe, Novembro 9 vai contar a história da Fallon e do Ben. A Fallon é uma jovem atriz, na verdade ela era atriz, até que ela sofreu um acidente em que ela teve metade do seu corpo inteiro queimado, e aí por causa dessa questão aí estética ela acaba perdendo muito da sua confiança, acaba perdendo os convites pelos papéis e tudo mais, então isso deixava muito abalada. Daí ela acaba decidindo que ela vai pra Nova York pra tentar outras coisas da sua vida, pra tentar novos rumos e coisas que estejam mais ao alcance dela. O livro começa com a Fallon conversando com o pai dela no almoço e querendo matar o pai dela porque ele é um tremendo de um grosso, o pai dela fica colocando ela pra baixo com toda essa questão aí estética e tudo mais, dela ter essas queimaduras e talvez não ser mais atraente e tudo mais, e acaba deixando ela muito pra baixo, e é nesse contexto que aparece o Ben, o pai dela começa a falar que ela nunca vai ser atraente pra ninguém, que talvez ninguém queira ela de verdade e tudo mais, e aí o Ben, que tá numa mesa atrás, vai e interrompe a conversa, chega falando Oi amor, estou atrasado, esse trânsito é péssimo, né? E aí a Fallon fica tipo, o quê? E aí o Ben fica tipo, vai, colabora comigo, vamos continuar aí. E é aí que a Fallon e o Ben se conhecem como namorados falsos. A partir daí, os dois começam a se conhecer bastante, só que aí nesse mesmo dia a Fallon tem que se mudar pra Nova York pra ir, correr atrás dos sonhos dela e tudo mais, mas a química que ela e o Ben tem é muito instantânea e eles decidem que pra não acabar com os planos de nenhum dos dois, todo ano, nesse mesmo dia, novembro 9, nove de novembro, eles vão se encontrar e vão colocar se não tem dia, vão, enfim. Mas entre esses dois períodos, eles não vão se falar, então entre um novembro 9 e o outro, eles não vão se falar, eles não vão ter contato nenhum, só no dia que eles vão, enfim, dar um jeito aí de se encontrar no mesmo lugar que eles se conheceram. A partir daí a gente vai ver que a trama é bem, bem parecida com o dia do David Nichols, mas, gente, esse livro aqui é delícia, sério, eu me apaixonei por esse livro, eu peguei ele com bastante expectativa, mas ao mesmo tempo não muita, porque eu tenho meio que um trauminha da Colin Hoover, eu sempre ia morrendo de expectativa pros livros dela e eu vou confessar que eu, no geral, gosto da escrita dela, mas às vezes eu não gosto tanto do que ela escreve ou os livros são meio... tá, ok. Isso foi com métrica que eu achei incrível a escrita, achei incrível a história e tudo mais, mas depois que eu parei pra olhar e falei, nossa, é um livro normal. E O Lado Feio do Amor, que eu até comentei no meu diário de leitura desse livro aqui, que eu comecei a ler, só que eu abandonei, achei, tipo, péssimo, então eu tava meio... mais ou menos pra esse livro aqui. Ao mesmo tempo que eu tava muito animada, achei a expectativa, por causa da premissa e tudo mais, que eu achei muito boa, eu tava meio, tipo, será? Daí eu acabei me pegando numa história muito maravilhosa, o livro, ele não é como em um dia, que é contado com todos os períodos e passa eles conversando, como eles aqui não conversam entre esses períodos do novembro, que o livro é contado só nesses dias, então ele é contado em cinco partes, que são os cinco novembro noves, novembro os nove, gente, não sei falar isso não, que eles vão se encontrar. Daí a gente só acaba descobrindo o que eles fizeram nesse meio tempo, quando eles se veem, porque aí tem a narração dos dois, tem um capítulo que ela fala, um capítulo que é do Ben, e assim vai, e a gente vai conhecendo mais deles dessa forma. novembro noves, desde o começo, foi um livro que me pegou, assim, de jeito, porque eu não tava esperando tudo que ele me apresentou aqui, ele abriu muitas questões, assim, que eu fiquei bem pensativa, eu realmente parei pra pensar no que tava sendo dito aqui, e nossa, como era real, ou às vezes era tão real que me dava medo, ou às vezes eu não concordava muito, mas ao mesmo tempo fazia sentido, então esse livro aqui começou a pipocar coisa na minha cabeça, e eu achei isso muito legal, eu achei muito bacana o livro trazer tantos assuntos, assim, sabe? Ele aborda muito a questão da segurança pessoal, sabe? De você gostar de você mesmo, de você saber se olhar no espelho, se achar bonito, e de você amar, a questão de, meu, amor é uma coisa aqui que é muito bem abordada, assim, eles ensinam, assim, como você deve amar, como você deve amar, sabe? Que é amor de verdade. Gente, eu fiquei muito boba com esse livro, eu enchei de marcações, talvez não o suficiente, mas eu enchei de marcações, e eu achei muito bom, me diverti muito lendo essa história, eu fiquei apaixonada por esse livro, porém, chegando no final, eu fiquei, gente, como assim? Colin Hoover, como você se atreve? Sério, eu não vou falar, obviamente, o que acontece no final, Quem já leu sabe que, assim, é o final meio, né? Conturbador, meio divisor de águas aí, tem a galera que vai amar o final, tem a galera que vai odiar, e tem eu que tô no meio, tipo, esperando um sinal divino do que tá acontecendo, porque, sério, eu fiquei meio, não, não, não sei lidar, não sei... Aí começa aquele questionamento, né? O que eu faria se eu estivesse no lugar? Eu fico, tipo, sei lá, cara, não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar, ainda bem que eu não tô no lugar dela, e eu gostei muito dela trazendo isso, assim, sabe? Ai, gente, uns questionamentos que eu tô bad até agora, sério, muito bom. Eu acabei dando 4 estrelas e meia pra novembro nove, justamente por causa desse final aí, que me deixou meio com a cabeça uou, deu um nó, assim, no meu cérebro, de um jeito que eu não tô conseguindo superar até hoje. Mas eu recomendo a leitura de novembro nove, é um livro que ele é leve, ele é muito gostoso, apesar do tamanho, você consegue ler ele muito rápido, a narrativa é bem dinâmica em primeira pessoa, e eu gostei muito dessa leitura aqui, me diverti muito, me apaixonei, eu chorei, eu fiquei... Gente... Ai, meu Deus. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa um curtir no vídeo pra me apoiar, me ajudar muito, e deixa um comentário aí carinhoso pra mim, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!